O mundo ao seu redor é um desquisito pra você Falta grana, falta sonho, tá difícil viver Faz um tempo que você levanta com dois pés esquerdos Você vê na TV o que já tinha imaginado A luz no fim do túnel é só um trem desgovernado Às vezes você sente raiva, às vezes sente medo Abaixa os ombros e respira fundo E conta sempre com os amigos A vida é boa, apesar de tudo Pode acreditar no que eu te digo Você vai rir de tudo isso, espera um pouco mais pro fim da história Tudo passa, tudo muda, muita calma nessa hora Você vai rir de tudo isso, espera um pouco mais pro fim da história Tudo passa, tudo muda, muita calma nessa hora Eu sei que por enquanto tá difícil enxergar a porta De saída, outra cena, outro lugar Difícil de lembrar que a vida é cheia de surpresas Mas só pra começar, dá uma olhada ao seu redor No mar, no pôr do sol, no gesto de bondade Por que é que a gente fica cego pra tanta beleza? Então relaxa e vem com a gente Ninguém pode viver sozinho O que você pensou que era o final É só o início do caminho Você vai rir de tudo isso, espera um pouco mais pro fim da história Tudo passa, tudo muda, muita calma nessa hora Você vai rir de tudo isso, espera um pouco mais pro fim da história Tudo passa, tudo muda, muita calma nessa hora Muita hora nessa calma, só o tempo cura A gente está no mesmo barco, na mesma procura Muita calma, o sol já vai nascer Trazendo um dia novo pra você Você vai rir de tudo isso, espera um pouco mais pro fim da história Tudo passa, tudo muda, muita calma nessa hora Você vai rir de tudo isso, espera um pouco mais pro fim da história Tudo passa, tudo muda, muita calma nessa hora Você vai rir de tudo isso, espera um pouco mais pro fim da história Tudo passa, tudo muda, muita calma nessa hora Você vai viver tudo e eu espero um pouco mais no fim da história Tudo passa, tudo muda, muita calma nessa hora 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 Muita calma nessa hora